DJ Clay, só o Mandela é um autenticado, tá ligado? Hey DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina, né vagabundo? É assim ó, é só Mandela! Vai, uma tragada no ice, uma acendida no back Pra ficar olhando ela me fazendo um boquete Vai, uma tragada no ice, uma acendida no back Pra ficar olhando ela me fazendo um boquete Fumando e fudendo, tragando e porrando Ela sem tabulando enquanto eu vou macetando Eu vou macetar piranha socando e botando fumando um back Eu vou macetar piranha socando e botando fumando um back Toma só colocada na tcheca, vai, me mama de Juliet Toma, só colocada na teca Vai, minha mama de Juliet Toma, só colocada na teca Vai, minha mama de Juliet Toma, só colocada na teca Vai, minha mama de Juliet Toma, só colocada na teca Vai, minha mama de Juliet DJ Clay, só manda ela um autenticado Uma tragada no ice, uma acendida no back Pra ficar olhando ela me fazendo um boquete Uma tragada no ice, uma acendida no back Pra ficar olhando ela me fazendo um boquete Fumando e fudendo, tragando e empurrando Ela senta bolando enquanto eu vou acertando Acertando, 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 acertando Ela senta bolando enquanto eu vou macertando Eu vou macertar piranha, socando e botando fumando um back Eu vou macertar piranha, socando e botando fumando um back Toma, só colocada na tcheca Vai, me mama de Juliette Toma, 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 Tom Amém.